Tilema... 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 Cê bonito, complicadíssimo, ninguém explica Tipo doutor e a gente aplica É... Sando vai, ué... Adeus, São Pedro Tilema... Tilema... Criça... Produções Shots Music Espalha... Menor da Espanha daquele namorado com o Jota Se a menina se comporta Sonha de adulto ou cota Ela diz, não importa Ela diz, quer saber, já não sou um bebê X anos nesses dias Não tens a ver, olha que eu sou novinha O que ela diz, adivinha Sou tua carne, de galinha Olha aqui, ninguém de ferro Pego nela, jogo pra cama, filme de ação Isso é drama, ok Ela foi no meu biva toda arrumada Parece uma diva com aquela palavra que me motiva e eu Me deixei levar Ela disse, só tua roupa pode me lavar Olha aqui, ninguém de ferro, vou mesmo lavar Eu e ela sim estávamos a conversar Entre assunto sai assunto ela motivar Como o mais velho juro que eu lhe mandei bazar Ela toda demosa Só queria ficar Para onde bater a boca torta Menor as assanhas daqueles cota Para onde bater a boca torta Menor as assanhas daqueles cota 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 Nuno 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 Ela foi no meu biva toda arrumada Parece uma diva com aquela palavra que me motiva e eu Me deixei levar Ela disse, só tua roupa pode me lavar Olha aqui, ninguém de ferro, vou mesmo lavar Eu e ela sim estávamos a conversar Entre assunto sai assunto ela a motivar Como o mais velho juro que eu lhe mandei basar Ela toda temosa só queria ficar Para onde bater a boca torta Menor as assanhadas que n'escota Para onde bater a boca torta Menor as assanhadas que n'escota Eu não sou culpado, se deu no que deu Porque não sou culpado, seующ clima rolou mano, não sou culpado, se deu no que deu Eu não sou culpado, seu clima rolou Eu não sou culpado, no, 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 no Eu não queria fazer isso, mas tenho que fazer isso Fazer isso, haha, gente lá em doco